Hoje é sem nenhuma sombra de dúvidas uma das datas mais importantes para os fãs de Mortal Kombat. Mas por quê? O que que tá rolando que é tão importante assim pra gente? Hoje nós descobrimos como assistir Mortal Kombat no dia 16 de abril. Exatamente. Hoje um dos filmes irmãos de Mortal Kombat, um filme que também estreia direto na plataforma do HBO Max, o Snyder Cut teve a sua estreia oficial. O que acontece é que isso revelou como e onde nós poderemos assistir Mortal Kombat. No vídeo de hoje vamos falar sobre isso e muito mais. Sejam bem-vindos, bem-vindas ou bem-vindes ao Nerdoterapia. Eu sou Cauá Oliveira, o seu Nerdoterapeuta. Na nossa sessão de Nerdoterapia de hoje eu vou te contar onde é assistir o Snyder Cut, que também são os lugares onde possivelmente nós poderemos assistir o Mortal Kombat no dia 16 de abril. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito, inscrita ou inscrite aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias. Então se inscreve! E eu vou sempre te deixar por dentro de tudo o que tá acontecendo dentro do universo nerd. E não, eu não sou uma das melhores pessoas pra conseguir segurar a minha boca. Se eu tenho a informação, eu vou trazer a informação pra você. Rindo ou chorando? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria muito de conversar com vocês é que a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu com o Snyder Cut acontecer com o filme do Mortal Kombat. Isso pode ser um grande problema pra gente. Sim, eu comecei o vídeo falando, ah, e tal, a gente vai falar sobre o Mortal Kombat, não sei o quê. Só que eu acho que um dos maiores motivos de eu estar fazendo esse vídeo hoje é por conta disso. O que acontece é que no dia 6 de março nós tivemos um vazamento. O vazamento foi acidental e foi dentro da plataforma do HBO Max, aonde liberou uma hora e trinta do Snyder Cut. O que acontece é que no dia 16 também o filme vazou. Só que dessa vez não foi um vazamento, que foi algum tipo de problema que a plataforma teve. Dessa vez foram hackers, pessoas que conseguiram um arquivo e começaram a contrabandear o arquivo na internet. E o que acontece é que muitas pessoas começaram a assistir. Ok, tá? As pessoas serem adeptas à pirataria, baixar no torret e tal, blá 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 blá. Ok, é errado? Muito errado. Eu fiz? Não fiz. Por isso que até hoje não teve análise do Snyder Cut. Estava esperando sair oficial e eu só vou ver o filme agora. Assim que eu terminar de editar esse vídeo e postar, eu tô indo assistir o Snyder Cut. Mas, por que eu achei importante conversar com vocês sobre isso? Caso isso aconteça com o Mortal Kombat, não assista o vídeo. Jamais não assista o filme do Mortal Kombat se não for por um método oficial. Eu vou explicar pra vocês quais são os métodos oficiais que estão oferecendo pra gente. E tem muitos deles. Inclusive, a gente tem até possibilidades de desconto pra que a gente alugue o filme aí a 3,99. Que vocês podem não usar esse desconto pro Snyder Cut. Deixa pra usar no Mortal Kombat. Mas o mais importante é... Se isso chegar a acontecer com o Mortal Kombat e nós começarmos a aderir isso de ir pro Torret e assistir isso nos canais que não são oficiais da franquia, nos canais oficiais onde a franquia lucra, isso pode ser um problema porque a gente não vai ter o Mortal Kombat 2. O Snyder Cut já não é canônico. Então, whatever. Agora, você quer um filme do Mortal Kombat 2 ou não? Eu sei que quer. Quer o 2? Quer o 3? Quer muito mais. E pra isso a franquia precisa lucrar. Só que pra franquia lucrar... Só que, para a franquia lucrar, nós precisamos assistir nos canais oficiais. E são eles. A Google Play Store, o YouTube, a Apple TV, o Luck, a PlayStation, a Sky, a Wallplay, a Vivo, a WatchBR e, claro, a HBO Max. Mas aqui no Brasil nós não temos a opção do HBO Max. O Snyder Cut está disponível em tudo isso que eu te disse por R$ 49,90 a alocação. Possivelmente, então, isso quer dizer que o Mortal Kombat vai chegar por mais ou menos esse valor também. O que é interessante, porque agora que a gente já tem uma prévia de um valor, a gente já consegue juntar um dinheirinho. Gente, eu sempre fui adepto a não pirataria. Só que com Mortal Kombat eu acho que a gente tem que levar isso um pouco mais a sério. Eu, como fã, jamais vou assistir num lugar que não seja um canal oficial. Inclusive, eu fiz isso com o trailer. Quando o trailer vazou lá não sei aonde, começaram a contrabandear a cena, começaram a contrabandear a coisa, eu dei um ralo em todo mundo. Inclusive, ganhei um monte de haters e gente que me odeia graças a isso. Mas eu não vou mudar o meu posicionamento. Eu não vou aderir a pirataria, nem torret, nem nada disso, e destruir a franquia que eu amo, a franquia que está me ajudando a crescer ainda mais enquanto youtuber. Eu jamais faria isso e eu recomendo que você também não faça. Porque você vai simplesmente colaborar para uma prática que não vai fazer a nossa franquia ir pra frente. Se você gostou desse vídeo, lembra de assistir o filme do Mortal Kombat num canal oficial. Mas também lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias. Eu sou o Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Gente, teve um monte de gente que veio dar um xilique, porque eu dei um spoiler na capa. Galerinha, eu estou cobrindo o filme do Mortal Kombat. Qualquer informação que eu tiver, eu vou soltar. As coisas não funcionam assim. Se eu estou cobrindo um filme, eu vou deixar pra minha concorrência fazer de outras formas? Ai, nossa, mas o canal tal fez de outro jeito. Problema do canal tal. Eu não sou o canal tal, eu sou o Cal. Eu sou outra coisa. Completamente diferente. Não adianta vir no Instagram me xingar. Não adianta vir aqui embaixo me xingar. Eu simplesmente vou bloquear e impedir que vocês continuem assistindo. Não adianta vir encher o saco. Por quê? Todos os canais de fora do país fizeram exatamente da mesma forma que eu fiz. Inclusive, um dos canais que eu sempre acompanhei, que é um dos canais que eu mais uso como referência pra Mortal Kombat, porque ele dá tudo na íntegra, ele só fez o vídeo dele hoje. E a capa era idêntica a minha. O título era idêntico ao meu. Então, se vocês estão reclamando, ai, nossa, eu não quero um spoiler, sai do YouTube, Flor. Sai do YouTube. Sabe, se você está aqui procurando material, sinto muito, querida. É o que eu vou te oferecer. E eu vou oferecer material, enquanto eu tiver força, eu vou tirar material de tudo que é lugar. Então, não ouse achar que vai me intimidar. Porque não vai. Eu sou praticamente uma Heather. E só pra lembrar, nas quartas-feiras nós usamos rosa.